Olá, sou Fernanda Calasans, atual coordenadora do programa de pós-graduação em odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, da UF, e para o nosso evento, o nosso terceiro encontro de egressos e a comemoração dos 10 anos do programa, nós convidamos o Conselho Regional de Odontologia para conversarmos sobre teleodontologia. Hoje temos aqui a presença do Ricardo Peterich. Gostaria que o Ricardo se apresentasse para que a gente possa começar a nossa conversa e agradecer a presença nesse nosso evento. Eu que agradeço, professor, agradeço pelo convite, agradeço em nome, inclusive, do nosso presidente, do doutor Otay Bastasini Filho, que estaria aqui presente, mas por uma questão de agenda, infelizmente, não pôde comparecer. Eu, dentro do CRO, estou no CRO desde 2015, minha formação é jurídica, sou advogado, e lá no CRO, então, eu coordeno quatro departamentos que, de alguma maneira, guardam uma certa sinergia entre eles, que seria o departamento jurídico, recuperação e cobrança de crédito, fiscalização e a ética. Então, cada um com seus coordenadores e eu ali coordenando os quatro. Então, é um prazer e um privilégio estar aqui participando com vocês. Nós que agradecemos. Sobre a teleodontologia, na verdade, com a pandemia, surgiu mais ainda as demandas sobre atividades remotas, atividades virtuais e aumentou em excesso a quantidade de publicações, de informações na área de saúde ou até mesmo de demandas de atendimento via teleodontologia. Então, a teleodontologia pode se dividir como? Em atendimentos virtuais, eu ensino e divulgação de informações de forma virtual. O que a gente pergunta, né, ao Conselho Regional, é se existem regulamentações e diretrizes para a prática da teleodontologia em relação a atendimentos odontológicos. Se é possível essa prática, assim como a medicina vem fazendo, principalmente desde a pandemia, em que eles realizam teleconsultas, né, prescrição de medicamentos, os receituários com assinatura virtual, assinatura digital, com certificação digital. Se a odontologia já tem essa possibilidade e, dentro dessas possibilidades, quais são as limitações para isso? Principalmente com relação à ética e legalidade. Então, realmente a pandemia, ela fez avançar, talvez aí, algumas décadas, talvez, de evolução digital. E é óbvio que não seria diferente no campo da saúde. E no campo da saúde, o próprio governo federal, isso em abril, ele já havia ali editado, em abril de 2020, ele já havia editado uma norma autorizando a telemedicina. Ou seja, a pandemia foi decretada em março, dia 20 de março, em seguida, em menos de um mês, o governo federal já, por lei federal, autoriza a telemedicina. O Conselho Federal de Odontologia, de uma maneira até muito rápida, diante daquelas circunstâncias que vivíamos, ele editou, sim, a resolução número 226. Essa resolução, ela foi editada no dia 4 de junho de 2020. Ou seja, foi uma resposta relativamente rápida àquele momento em que vivíamos. Essa resolução é a resolução que ela permanece em vigor até o presente momento. E ali, sim, foram estabelecidos os conceitos e os parâmetros daquilo que se entende por teleodontologia. Então, o artigo primeiro dessa resolução, ele é muito claro. A resolução já começa ali vedando exatamente, assim, o exercício da odontologia à distância em para fingir consultas, diagnóstico, prescrição e elaboração de plano de tratamento. Então, assim, a resolução, ela veda. E tem uma razão de ser. O presidente do Conselho Federal, o doutor Juliano Duvalli, no dia seguinte à edição dessa resolução, ele, numa live, ele fez questão de explicar a razão de cada artigo. E quando ele tratou desse artigo, ele deixa bem claro que a fundamentação se encontra na lei. A lei 5081, de 66, ela veda o cirurgião dentista a realizar consultas por meios, por vários meios de comunicação, como seria, por exemplo, por telefone, por exemplo, na época. Então, com base nessa vedação legal, a resolução, então, ela veda essa teleconsulta. Mas ela vai além. Ela vai autorizar aqui algumas possibilidades à distância. Então, a começar pela tal da teleinterconsulta, que a teleinterconsulta é aquela em que haveria troca de informações entre cirurgiões dentistas. Isso está lá também no artigo 1º, parágrafo único. Tem o telemonitoramento. O telemonitoramento é interessante porque ele consiste no acompanhamento, né, à distância do cirurgião dentista, em relação ao seu paciente. Então, o paciente está ao longo de um tratamento e chegávamos até a cogitar, talvez hoje, na ortodontia, com os alinhadores invisíveis, por exemplo, que o paciente não precisa obrigatoriamente ir todo mês a depender, né, não precisa ir todo mês ao consultório médico, mas ele pode. Ainda assim, o cirurgião dentista fazia o monitoramento dele através da tecnologia digital disponível. E, por fim, existe a chamada teleorientação, que também se dá através de você, através de um questionário clínico, no caso, está no artigo 3º da norma, ali procurar se assemelhar ali à chamada teletriagem, que a gente até conversava, né, onde você escolhe o melhor momento para poder atender aquele paciente de forma presencial. Então, seria algo parecido. Enfim, então você, a resolução 226 é a nossa resolução, é o que hoje está vigente e é o que hoje nós temos em termos de teleodontologia. Eu diria que a teleodontologia, sobretudo num país continental como é o nosso, as formas de você se desdobrar através da teleinterconsulta, do telemonitoramento e da teleorientação, isso gera vários benefícios para a população de forma geral. Então, acho que em linhas gerais, o que a gente poderia falar aqui a respeito, nesse primeiro momento, da teleodontologia, seria isso. Aí, nisso surgem algumas dúvidas, por exemplo, quando se fala em telemonitoramento. A gente tem um paciente em tratamento endodôntico, esse paciente continua sentindo dor entre uma consulta e outra, não há possibilidade de um atendimento presencial, esse endodontista, por exemplo, pode prescrever uma medicação à distância, principalmente agora com a certificação digital que o CFO disponibilizou para que a gente possa promover, preencher receituários e aplicar essa medicação à distância, ou isso também é vetado? Se o paciente é dele, se é um paciente que ele já vem de acompanhamento dele, enfim, numa situação excepcional em que, através de uma consulta, através de um telemonitoramento, a princípio sim, você poderia ministrar, é um caso de emergência, é um caso de urgência, é um caso... Ok, não haveria, nesse caso, nessa hipótese, não haveria restrição, entendeu? Não seria algo vedado, a princípio, pela norma, tá? Mas desde que o paciente, de fato, seja seu, desde que isso vá para o seu prontuário, desde que isso tudo fique devidamente ali registrado, até para fim de apuração e perquisição de responsabilidade. Entendi. E com relação à teleorientação, o que seria uma teleorientação? Por exemplo, o paciente procura... eu não posso ter um canal virtual em que eu receba... possa receber paciente virtualmente ali e orientá-los. Ah, você precisa procurar, sim, um cirurgião dentista, precisa procurar um especialista em prótese, um especialista em estomatologia. Isso é considerado uma consulta ou uma teleorientação? Isso seria... isso se aproxima à chamada teleorientação, né? Ela seria aquele questionário pré-clínico, onde você vai entender, tentar ali formatar para qual especialidade você iria ali dirigir e conduzir o paciente. Isso, em tese, é o que a norma, a rigor, ela vai ali prever e possibilitar. Que é bem próximo a uma triagem, por exemplo. Que é bem próximo a uma triagem. E a triagem é permitida, não está vedada. Não, não. A norma não vai falar teletriagem, mas seria o que se aproximaria dessa teleorientação. Então, é onde você vai buscar, através desse questionário, através daquelas perguntas básicas, o melhor momento para atender presencialmente aquele paciente. Então, nesse sentido, alguns vão chamar de teletriagem, ou vão expandir mais esse conceito. Mas, no nosso caso, a nossa norma fala em teleorientação. Então, eu diria assim, é possível? A rigor, a princípio, nessas condições, sim, seria possível. Ah, bem interessante, porque, na verdade, num primeiro momento, né, a gente fica imaginando que há uma restrição muito grande. Mas, na verdade, a odontologia em si restringe muito o atendimento virtual. Sim. Não há possibilidade de nenhum tipo de intervenção, a não ser uma medicação, uma orientação e um controle de manutenção. Então, acredito que abranja bem a necessidade da teleodontologia nesse momento, né. Sim. Foi um avanço muito grande, o CFO permitia, né, a assinatura, a certificação digital. Sim. Na verdade, foi um avanço até demorado, porque o Conselho de Medicina conseguiu muito brevemente, por conta da pandemia, mas é um ganho para a categoria, né, no acompanhamento do próprio paciente, né, um cirurgião, um endodontista, que medicam muito. Então, acredito que na parte de atendimento a gente se limita a essas condições, não tem muito para onde extrapolar. Não tem, não tem. E existem casos práticos, né, em que, de fato, em algum momento, tá, em algum momento, talvez, a própria revolução digital, ela vai, certamente, impulsionar novas reflexões a respeito desse tema. Eu costumo, né, lembrar que na minha graduação na Faculdade de Direito, lá na UERJ, eu me recordo que um professor sempre, na introdução ao estudo do Direito, dizia que o, na verdade, o Direito corre atrás dos fatos. Então, os fatos, a sociedade é dinâmica, os fatos vão acontecendo e as normas, elas vão sendo, então, de alguma maneira, criadas ali para a sociedade, para fingir, regulamentar. A gente já vivenciou alguns casos bem práticos lá no CRO, aqui do Rio de Janeiro, como foi uma consulta até para uma empresa do ramo petrolífero, em que a dúvida dele era realmente com seus funcionários, empregados e colaboradores que estavam numa plataforma offshore. Então, como fazer, como seria possível fazer a eventual teledontologia, né, e aí, colocando de forma macro. Então, isso porque o deslocamento só se dava com um helicóptero, de fato, e era muito oneroso. E, então, são questões que vão surgindo com base na evolução digital. Então, enfim, eu acho que, certamente, esse tema vai ser muito mais explorado daqui para frente. É, só o início, né? É, só o início. A outra questionamento, também, que, na verdade, me surgiu, é com relação à segurança de dados desses pacientes, né? Quando a gente faz uma teleorientação, um telemonitoramento, a gente tem exposição de dados, né, em rede. Mesmo que em rede privada, né, a gente possa usar a nossa rede de internet privada, existe alguma legislação que a gente precisa seguir para proteger esses dados? Ou existe alguma forma de proteger esses dados e informações? É, uma boa pergunta. Na realidade, nós temos, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma legislação relativamente recente, em que ela tem como objeto ali a proteção de dados pessoais e, no nosso caso, dados sensíveis. Sem dúvida que deve-se buscar plataformas em que se garanta o mínimo de segurança para que não haja nenhuma violação específica quanto àqueles dados. Seja na utilização de uma plataforma de videoconferência, seja no registro do prontuário eletrônico, seja até mesmo, e aí entrando na LGPD, até mesmo em quem, no seu consultório, no seu ambiente, vai acessar o seu computador com aquelas informações. Então, é uma cadeia grande e que é importante que todos tenham ali responsabilidade na utilização desses dados, que até então poderiam ficar mais manuscritos, né, guardadinhos ali, eventualmente com uma secretária, que hoje está no computador, que está na nuvem, e sabe-se lá quem está acessando aquele computador, no celular também, enfim. Então, isso tudo gera, sim, um dever de cuidado. E aí é o que a gente sempre recomenda, no caso, em tratando-se de dados pessoais, é buscar, sim, a orientação jurídica de um especialista em LGPD para que possa, justamente, fazer o mapeamento de dados e garantir exatamente a segurança dos dados com os quais você está ali se responsabilizando. É importante que os colegas tenham esse conhecimento para que não haja qualquer tipo de prejuízo, né, com relação às informações dos pacientes. Porque o prontuário, ele é... é privado, é uma privacidade, né? Todas as questões de saúde ali na anamnese, elas precisam ser privadas, né? Elas não são... não podem ser divulgadas, de qualquer forma. A gente não pode nem se deslocar, né, com o prontuário de pacientes. Desde a secretária, a própria secretária, ou quem acessa essas informações, eu diria até que deveria assinar um termo de responsabilidade. Ciente de que ela própria não pode divulgar, não pode tirar uma foto, mandar no WhatsApp para alguém. São cuidados muito... são cuidados simples, elementares, e que hoje, com a LGPD, o cirurgião dentista, ele está eventualmente exposto ao nível de responsabilização. Que antes, talvez, não se falava nisso, mas hoje se fala. Então, é importante, sim, pensar nisso, refletir sobre isso, e buscar assessoria técnica para isso. Assessoria jurídica técnica, porque realmente não é tão simples. É algo que vai muito além aí, de meramente ter um antivírus no computador. Vai muito além disso. Bacana. Agora, com relação à divulgação de informações, diferente dos atendimentos a pacientes, falando agora do público, dos próprios cirurgiões dentistas, dos colegas, e também do público leigo em geral. As informações sobre cuidados bucais, videoaulas e técnicas. Hoje, a gente enfrenta uma grande dificuldade, que são divulgações de informações, muitas vezes, não coerentes, nem corretas sobre técnicas da odontologia em redes sociais. Então, os profissionais de formação, docentes, por exemplo, enfrentam uma determinada dificuldade em acessar essas redes sociais e visualizar determinados conteúdos que não são adequados. Qual é a melhor forma da gente abordar quando identifica uma situação não adequada, e se existe uma legislação para permissão de videoaulas, divulgação de informações, as implicações éticas e legais para que a gente divulgue, de fato, as informações corretas. Então, a primeira situação é o que nós, como cidadãos, cirurgiões dentistas, principalmente formadores de opinião, que são os docentes por formação, podem fazer para que minimize essa quantidade de postagens inadequadas e a outra parte que seria a produção de videoaulas, os conteúdos legais, o que implica legalmente e eticamente o que a gente precisa cumprir para poder promover essas informações nas redes. Qualquer tipo de publicidade, propaganda, de qualquer tipo a rigor, ela tendo algum caráter ali enganoso, algum caráter de charlatanismo, algum caráter que, de fato, venha a induzir a erro, sobretudo à população, ela, obviamente, deve ser rechaçada, ela deve ser, de alguma maneira, denunciada para alguns canais competentes. O canal mais, eu diria que, para um cirurgião dentista, denunciar eventualmente algum anúncio dessa forma, como você citou, sem dúvida nenhuma, seria o CRO. Ou seja, denunciar ao CRO, encaminhar para o CRO através do WhatsApp, e-mail, ou mesmo através, pode ligar para obter mais informações, mas, através dos canais institucionais, que hoje o CRO disponibiliza, de alguma maneira, municiar o CRO com as informações. Ou seja, indicar qual foi a postagem, indicar o porquê daquela postagem a rigor ser, ali, de alguma maneira, indevida. E aí, o CRO, ele, entendendo que ali há uma violação ética, ele vai, sim, apurar a responsabilidade. Ele vai deflagrar um processo ético e vai, no final, em sendo o autor daquele anúncio, em sendo condenado, ele pode receber uma pena, uma penalidade, que vai desde uma advertência confidencial, uma censura confidencial, até mesmo a cassação do seu registro profissional. Então, é claro que o CRO, a depender da natureza e da extensão desse tipo de anúncio, ele pode também dirigir a outros canais. Não raro, eu diria que até é muito comum a gente encaminhar eventuais denúncias para o Ministério Público, estadual, eventualmente para o Ministério Público Federal, tudo a depender do seu conteúdo. Não é o nosso caso, mas se fosse uma hipótese de denúncia que tivesse conteúdo trabalhista, encaminharíamos para o Ministério Público do Trabalho. Se fosse uma hipótese de um plano de saúde, alguma relação com o plano de saúde, envolvendo saúde e experimentar, encaminharíamos para a NS e assim sucessivamente. então a gente consegue ser um grande hub ali de conexão para encaminhar e dirigir essas denúncias. Agora, nada absolutamente, tratando-se de rede social, tudo é um mar, é um grande oceano em que o CRO, evidentemente, tem suas limitações, mas a gente tem um time bem dedicado hoje a fiscalizar no campo das redes sociais. Então, hoje a gente tem fiscais que realmente se dedicam de forma ou proativa ou reativa a fiscalizar as redes sociais de maneira bem ampla, bem genérica, porque realmente é necessário. Então, agora, o seu segundo questionamento seria no que diz respeito à possibilidade de como fazer. Então, é possível enquanto no exercício do magistério divulgar sim, fazer, a depender se for numa rede social, num canal no YouTube, sempre procurando identificar, qualificar o profissional, no caso, o professor, colocar o seu número de inscrição no CRO, tomar cuidado se for um especialista e se fosse anunciar como, ok, então, que a sua especialidade esteja devidamente registrada no CRO, enfim, tomar essas cautelas básicas. A gente costuma dizer que, assim, em rede social é possível anunciar, divulgar, publicar, sobretudo quando se tem esse caráter educativo, que é o que, no caso, dentro de uma faculdade, por exemplo, muitas vezes é o que se propõe, de poder orientar a população, orientar para os cuidados básicos e assim vai. Então, quanto a isso, não haveria problema. Bacana. Eu acho que a gente só tem a agradecer por todas as orientações, as dúvidas que a gente tem, de todas as demandas que vêm surgindo e conforme surgirem mais questionamentos, com certeza a gente vai buscar o CRO novamente. Segue a disposição. Para tentar colaborar com os colegas, né? Então, esse aqui é o início de um canal virtual, o Saúde Consciência, que vai ser inaugurado agora nessa comemoração dos 10 anos do programa de pós-graduação aqui do Instituto de Nova Friburgo. Com a partir dessa inauguração, a gente já deve começar a colocar esses videocasts no site do PPGO para ter ampla divulgação. Então, são as primeiras gravações, a gente só tem a agradecer a parceria. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço e desejo todo sucesso a esse novo projeto. Obrigada. Tenho certeza que vai ser de grande valia para toda a sociedade, inclusive. Obrigada. De nada. Obrigado. Agradeço. 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 Legenda Adriana Zanotto